Então, depois de muito tempo eu voltei com o Modern FF3 pro canal, nesse caso aí eu tava jogando no Xbox 160, então eu tava recomeçando tudo, eu sempre joguei no Play o MW3, aí meu primo tava aqui, eu joguei com o MW3 dele aqui no Xbox, e aí, sei lá cara, eu achei o controle do Xbox muito bom pra jogar e achei até melhor que o do Play na minha opinião, minha opinião caralho, não vem me xingar não porra, então é isso, eu joguei com a sensibilidade bem alta porque o controle do Xbox ele meio que tem um analógico menor né, tem uma, ele gira menos, é estranho, sei lá, não sei explicar, sou muito burro pra isso, Aí, deixei bem alta, vocês viram ali aumentando, quase na 10, e porém que parece deu pra jogar de boa cara, então, o que eu quero falar hoje mano, eu quero falar de alguma coisa né, quando tem gameplay de fundo a gente fala de alguma coisa, certo? Eu quero falar do que tá todo mundo falando, óbvio, do Black Ups 2, essa porra aí, esse jogo, essa porra desse jogo, por que eu tenho que falar tudo, essa porra desse caralho, esse, ah é, tá, mas esse jogo aí vai lançar, vai ser, lança um code todo ano, esse aí vai lançar, eu não tenho certeza se vai ser com o nome Black Ups 2, parece que já foi confirmado, eu não tenho certeza, não vou afirmar nada sobre esse ponto aí, porque eu não tenho certeza, Eu quero falar as porra que eu quero que saia pro jogo ficar perfeito, só isso, sei lá, todo do Call of Duty, eles tiram alguns defeitos, deixam alguns e adicionam milhões, basicamente é assim que funciona, eu espero que não seja assim com esse próximo né, bom, primeira coisa que eu quero que eles tirem assim, tem que tirar de qualquer jeito, é o lag, essa porra de lag compensation, Quem tem conexão ruim, que se foda velho, não tem essa de ficar ajudando não, aí quem tem conexão boa, paga bem mais, aqui no Brasil então se fode bem mais, e aí, na hora do jogo, se fode todo, é muito prejudicado, muito mesmo, quem tem uma conexão boa aí, sabe que é, é bem mais complicado, lag compensation, pra quem não sabe, é meio que uma compensação, o nome já diz né, uma compensação, que se eu tenho uma conexão ruim, o sinal vai, o sinal, é o sinal, vai ficar sinal caralho, demora mais pra chegar em mim, os meus dados né, por exemplo, mostrar que eu atirei, por exemplo, eu atirei no cara, até o dado de que eu atirei no cara, chegar ao hoste, que pode estar longe, sei lá, ou pode estar perto, mas minha conexão ser lenta, então demorar um pouquinho mais pra chegar mesmo, vai demorar, então, normalmente eu ia morrer meio mais fácil, e ia me foder mais, mas um lag compensation já acontece ao contrário né, tu se dá bem, o cara que tá com conexão boa se fode, eu quero que tirem isso, já diminuíram no MW3, mas, mesmo assim tá ruim ainda, e tirar o lag normal mesmo né cara, porque, tem jogo que favorece o lag, mesmo com conexão boa, ruim, dá lag, é estranho, o code tem esse problema né, não sei se é porque muita gente jogando, não sei, mas, tem que tirar o lag, eu acho que, sei lá, o cara que joga bem, tem que jogar bem e se dá bem, o cara que joga mal, tem que jogar mal e se dá mal, não tem essa cara, não tem essa de ajudar um ou outro, tá ligado, aí sei lá, eu morro pra um cara que é pior que eu, às vezes mato um cara que é melhor que eu, pelo lag né, não é justo isso, o cara é melhor, treinou mais, ele tem que ter a, tem que me matar né, porra, então, em alguns casos, claro, depende, se eu for o melhor na jogada, vou matar ele, claro, mas, vocês entenderam o que eu quis dizer, então, lag tem que cair fora, eles tem que dar um jeito de tirar isso de vez, isso foi uma tosse, o que mais tem que tirar? Ah, Death Trick, já naquela listinha do caralho lá que disseram, que não sei nem se é verdadeira né, mas sempre lançam uma listinha aí, com uns dados falsos, outros verdadeiros, espero que esse dado que tava lá, seja verdadeiro, que é que tirarem uns Death Tricks né, mas no Black Ups, em todos os Call of Duty da Treyarch, nunca teve Death Trick nessa viadagem do caralho, então, acho que ele não tem porque eles adicionaram uma coisa que foi tão xingada né, Death Trick, pra quem não sabe, é, tipo, tem um Kill Streak, você mata seguido e ganha um prêmio, Death Trick é você morre seguido e ganha um prêmio, então, esse é favorecer noob, acho que, quem é iniciante, é, tem que treinar cara, se quer dedicar o jogo, treina e vai se dar bem, não tem essa de ficar pegando Death Trick e ir melhorando né, você favorecer os noobes, não que seja bom né cara, eu só passei no ponto de não precisar mais Death Trick, é, mas, mesmo assim cara, é chato quem, quem usa Death Trick, e se fosse Death Trick normal tá ligado, tipo uma coisa, tipo aquele de correr mais rápido, just, acho que é just, tudo bem até cara, mas os caras usam, Dead Man's Hand, aquela porra daquela C4 que explode, que mata o quarteirão inteiro, é, aquela porra de deixar uma granada aqui, a galera chama de popôzinho, é, esse tipo de coisa assim cara, Second Chance né, porra, como é que foi o Second Chance, o cara fica parado com uma arma, ou seja, ele morre, dá o tempo de ele morrer, ele cai no chão ainda, com arma primária, nesse jogo aí com arma primária, e aí te mata, óbvio né, ele vai ficar muito mais tempo atirando em ti né, então, é uma coisa que enche o saco, atrapalha, e, sobre o Kill Streaks, eu não sei, eu não exijo muito, nunca teve Kill Streaks tão apelão assim né cara, sei lá, se for apelão, é coisa assim de 11 kills seguidos né, tem que ser foda, então não é todo dia que tem gente pegando, então eu acho que o Stick não tem muito o que reclamar, é, eu tô focando no multiplayer né, mas se for pra falar da história, sei lá, fazer uma história legalzinha né, uma história legalzinha né cara, só isso, que eu, todo Call of Duty, o cara, todo Call of Duty já tá focando mais no multiplayer né, ninguém tá mais muito afim da história, mas enfim, ai meu Deus, então é isso, eu acho que basicamente é isso, tire o lag, tem mais coisa que tem que tirar, mas não vai dar tempo de falar nesse vídeo, eu tenho dois minutos ainda, que a gameplay já vai acabar, eu já vou me despedir por aqui, e eu vou, sei lá, deixar mais uma pergunta aí, pra quem tá vendo até o final, se vocês querem code de vez, porque code é um jogo que, sei lá né, quando o meu canal esticou, saiu de médio pra o que eu sou hoje, não grande, mas sei lá, com a minha audiência, que eu posso dizer que é bastante gente, pelo menos pra mim, é um dos padrões do YouTube hoje em dia né, que, quem tem mil inscritos já não é quase nada, quer dizer, é coisa pra caralho, mas, é uma coisa considerada normal já, quase, então, mesmo assim, eu acho que, eu acho que eu tô gravando um vídeo de mãe, por favor, não atrapalha, e, eu acho que, eu perdi o fio da meada, caralho, mas, foda-se, o que eu tava falando era isso, então, se vocês querem code né, óbvio, eu acho, é o que dá mais view, eu considero que dá mais view, é o que a galera quer ver, nossa, tô mal, ainda, então é isso, muito obrigado por ter assistido, e, foda-se, e, eu vou dizer,